Olá, olá! Aqui é a Corretora Beres. Gente, ali atrás é o stand do Sink Itaquera. E isso aqui é a construção do Conecta. Bem, pra quem me acompanha, eu tenho trabalhado desde o Alto Itaquera, que teve uma demanda. A consultora acabou comprando esse terreno aqui pra atender essa demanda. E logo mais teremos o Sink, sempre com a mesma planta. Ó, aproveita no seu telefone, já anota o meu número 952349059. Aqui embaixo do vídeo tem um link que você pode clicar e ir direto pro meu WhatsApp. Então, assim, esse empreendimento, ele é de dois dormitórios com varanda gourmet e uma metragem maior do que tem comumente sendo lançado por aí. Aqui, temos uma metragem de 46 e 47 metros, com vaga de garagem e a maioria vaga livre e coberta. Então, aqui vai ficar o Conecta e o Sink vai ficar... Eu vou virar aqui, que tem um rapaz ali, né, com direitos autorais. Ali, ó, já tem, tá vendo, o logo da Graal? Então, aqui nesse terreno vai ficar o Sink. Então, ligue já pra sua corretora Beres. Tem outros vídeos meus aqui no canal. Procure como Decorado, Sink Taquera. Procure como... Também tem um outro projeto nosso, fora do financiamento Minha Casa Minha Vira, que é ali na Vila Matilde, que é o Supremo Vila Matilde. Então, dá uma olhadinha nos meus vídeos e ligue pra sua corretora Beres. Valorize meu trabalho, ligue pra mim, agente comigo. Compartilhe meus vídeos aí com seus amigos, familiares, tá bom? Pra você ver, é literalmente atrás do Burger King, da Jaco Pêssego, e também do McDonald's, da Jaco Pêssego. Então, ligue já. Eu vou ali tomar um sorvetinho, fugindo do trabalho. Eu conto com sua ligação. Tcharam! Tcharam!